Olá, bom dia, muito bom dia, saludos a todos, a todas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Liste, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol, pessoal de Baixa Grande do Ribeiro, pessoal de Bonfim, Canavieira, Eliseu Martins, Francisco Aires, tem duas turmas, né, Francisco Aires, pode ser que chegue mais gente com o tempo aí, né, é só esses aqui mesmo, né, Renan? É, o pessoal que assiste aula pelo YouTube, a Marivania Figueiras, Cláudio também estava aqui, não sei se assiste aula de espanhol também, e aí vai chegando uma galera também, né, para essa segunda aula do dia de hoje. Hoje, dia 5 de outubro, esse mês de outubro, as nossas aulas são mais quartas, a gente tem dois feriados, né, próxima semana e na seguinte. Então, a gente vai ter que se virar nos 30 aí, né, o conteúdo que a gente tinha para ver em outubro, a gente vai compactar aí e tal e trabalhar durante esse mês de, essas duas semanas, né, essa primeira semana de aula, e acho que na última semana de aula, né, a gente tem a última semana também. Mas tranquilo, é uma questão de planejamento, né, as aulas já foram planejadas, calculadas, para que não houvesse prejuízo, tá? Então, o conteúdo que você vai aprender hoje, hoje a gente vai trabalhar gramática e também vai trabalhar vocabulário, interpretação, mas o conteúdo que você vai conhecer hoje, ele é conteúdo já do quarto bimestre, tá? Então, esse conteúdo, ele não vai para a sua terceira avaliação. Vocês vão fazer a terceira avaliação bimestral, agora no mês de outubro, eu não sei dizer qual é a data, porque cada escola tem o seu calendário, o período é esse, né? Mas a data, quem define é a escola, de acordo com a situação de cada escola, mas é agora, por esse mês de outubro, tá? Então, esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, buenos dias, ele vai para, já é para o quarto bimestre, né? É conteúdo para a última prova bimestral, tá bom? Beleza, vamos começar então, vou levantar aqui para a gente ir para a lousa, para o quadro. A gente vai trabalhar um conteúdo hoje, bastante frequente em espanhol. Como vocês todos sabem, na prova do Enem, eu falo sempre do Enem, porque é o nosso ingresso para a universidade, para o curso superior, e eu acredito muito que vocês vão fazer o Enem ano que vem, né? Vocês estão no segundo ano, ano que vem é o terceiro ano, vocês vão fazer o Enem ano que vem e vão estar preparados, porque a gente está aqui, né? Não parou, teve pandemia, mas o canal continuou dando acesso. A gente voltou esse ano às aulas presenciais, vocês estão aí nas escolas, né? Saudações aí para os colegas professores, professoras que acompanham vocês pelo IPTV. Não sei se eu falei hoje, mas enfim, para não dizer que não falei, estou aqui cumprimentando meus colegas, as minhas colegas. Mês de outubro tem o dia do professor, né professor? Acho que cai no sábado, né? Mas enfim, mas tem aí o dia do professor. Não cai gramática no Enem, eu estava falando do Enem, né? Questão gramatical não cai, a gente usa gramática como estratégia para que vocês aprendam uma língua, precisa aprender a gramática, é interpretação. Então, interessa muito para a gente vocabulário, vocabulário, vocabulário e leitura e interpretação. Então, isso, Marivânia, a gente tem que compactar os conteúdos aí para poder compensar o feriado. Mas dá para fazer sem prejuízo, né? A gente faz, como eu falei para vocês, a questão de planejamento. É só planejar que dá certinho. A gente sabia desde o começo do ano que ia ter esses feriados, né? Enfim. Esse conteúdo gramatical que a gente vai trabalhar hoje, são pronomes de objeto direto e indireto. Está aqui, ó. Pronombres de complemento directo, né? Pronome de complemento direto, pronome de complemento indireto. A gente vai conhecer, né? Objeto direto e indireto em espanhol, que é muito próximo ao português. E aprender a substituir por pronome. Está aqui o nosso roteiro de aula, com os conteúdos. A parte gramatical e depois a parte de interpretação. Análise, tira cômica, charge, manchete. Os objetivos de aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem. E depois a gente vai ter resolução de questões, como sempre, né? A gente sempre resolve questões. Esse conteúdo é muito tranquilo em espanhol. Muito tranquilo. O meu principal objetivo é que você reconheça o pronome e saiba a que ele se refere. Se você consegue, numa leitura de texto, identificar a que o pronome se refere, e eu vou ter questões nesse modelo, nós atingimos o nosso objetivo. Porque aquela velha história, que vocês aprendem em português, aprendem para fazer uma redação. Você está escrevendo uma redação, né? E aí, para você evitar repetição, você tem estratégias. Você aprende algumas estratégias. Uma delas é fazer uso de pronome. Você usa o pronome para evitar ali uma repetição. E o pronome de objeto direto, indireto, ele serve também para isso. E em espanhol se usa muito. É muito frequente o uso. Tanto para escrever, quanto para falar. As pessoas usam muito o pronome de objeto direto e indireto na fala delas, no dia a dia. É impressionante. Então, é isso que a gente vai conhecer. Vamos lá, então. Pronome para o pronome de objeto direto. O objeto ou complemento direto é a coisa ou a pessoa que recebe a acção do verbo realizado pelo sujeito. É uma palavra ou um grupo de palavras necessários para que a frase tenha sentido. O que ele disse aqui? Vamos ler mais uma vez traduzindo. O objeto ou complemento direto, tanto faz, pessoal, chamar de objeto ou complemento, tá? Tem hora que eu vou chamar de objeto, tem hora que eu vou chamar de complemento. É a coisa. É a coisa. Ou a pessoa que recebe a ação do verbo. Faltou um espaço aqui, né? A ação do verbo, espaço. Realizada pelo sujeito. É uma palavra ou um grupo de palavras necessários para que a frase tenha sentido. Veja essa frase. Leu um livro. A gente tem o verbo, leu, né? Dio leu. Não aparece aqui o pronome, mas a gente consegue identificar por causa do verbo. O verbo é o verbo ler, né? Verbo ler, espanhol, ler. Leu um livro. Quando eu falo leu, jo leu, o que vem depois eu chamo de objeto direto. Que ele complementa, né? Ele complementa o sentido do verbo. Né? Quando eu falo jo leu, já se fica esperando para saber o quê, né? Isso que vem depois, eu chamo de objeto direto ou de complemento direto. Porque ajuda a complementar o sentido do verbo. Então, ó. Um livro é exemplo objeto direto. Ou complemento. Até aí tranquilo, né? Ô, Marivânia. Que legal. Que bacana a mensagem da Marivânia aqui. Dando os parabéns, né? Para a equipe do canal. É uma equipe zona, né? É uma galerona. A gente aqui, mas tem uma galera enorme para funcionar. Que bom. Que bom. Obrigado, viu? Então, veja só. Ele complementa o direto. Suele ser uma coisa. E não leva uma preposição delante. Pero também pode ser uma persona. E neste caso, sempre leva delante a preposição. Ah. Eu continuo falando do complemento direto. Ele diz assim. O complemento direto. Costuma ser uma pessoa. Essa palavra suele. É do verbo soler. Que significa acostumar. Soler. Então, o complemento direto costuma ser uma coisa. Uma coisa. Um objeto. No exemplo anterior. Um livro, né? Um livro. Uma coisa. Um objeto. E não leva, e não usa, não leva, né? Preposição. Diante. Não acompanha a preposição. Pero también. Mas, também, né? Pero también. Puede ser una persona. Mas, também pode ser uma pessoa. O complemento direto. O objeto direto. E, nesse caso, sempre leva diante a preposição a. Aqui, vale a pena destacar um detalhe. É, a gente aprende e ensina que o complemento indireto, vocês lembram das aulas de português? O complemento indireto sempre vem acompanhado de preposição. O complemento indireto sempre vem acompanhado de preposição. Então, em espanhol, quando o complemento direto, que é o que eu estou falando, né? É pessoa, a preposição a vai aparecer. Veja o meu exemplo. E visto. O que é que significa e visto? Vi. É pretérito perfeito. E visto a tus padres. Ninguém fala em espanhol, ó. Vi. Tus padres. Né? O complemento do verbo ver, vi, são pessoas. Tus padres. Então, a preposição a tem que aparecer aqui, entre o verbo e o complemento direto. Vi a tus padres. É assim na gramática e é assim na fala. Ninguém fala em espanhol, vi a tus padres. Eles vão falar, vi a tus padres. Sempre que o complemento de qualquer verbo for pessoa, animal de estimação, animal personificado, essa preposição ela vai aparecer. Animal personificado, vocês sabem o que é, não sabem? O gato de botas, o lobo mau, os três porquinhos. É uma personificação. Você atribui características humanas a seres que não são, né, humanos. É uma humanização. É uma... Atribui características humanas. Tá? Então, ó, e visto a tus padres. Atos padres é o objeto direto. Vale a pena ressaltar isso aqui, porque quando é a preposição a, pode ser objeto direto. Não é porque a gente vai no automático. Ah, acompanhou de preposição é objeto indireto. Não, pode ser direto em espanhol. No caso aí é quando é a preposição a. Tá? E aí quando é objeto direto, quando é objeto direto, que é o caso aqui, eu tô falando de objeto direto, complemento direto. A gente não consegue substituir o a por para. Via tus padres. Não dá pra dizer vi para tus padres, sem alterar o sentido da frase, né? Então, tem isso aqui, né? Quando é direto, não se consegue trocar o a por para. Quando é indireto, sim. Né? Mas direto, não. Tá? Então, a gente tem caso de objeto direto acompanhado de preposição em espanhol. No caso, é a preposição a. Né? Bi a tus padres e visto a tus padres. Até aqui, tranquilo, pessoal? A gente tá aprendendo a completar. A gente pode completar. O sentido da frase, né? Pra completar o sentido da frase. Pronto. Bom. Esse assunto, ele é mais fácil do que parece. Ele é mais fácil do que o nome que ele traz. Né? Porque quando a gente fala de objeto direto, objeto indireto, a gente pensa logo no português, né? Vocês estudaram isso em português, não estudaram? A gente passa a vida estudando esse português. Mas, em espanhol, é bem mais simples. Nesse sentido, nesse sentido, tá? A língua espanhola, ela é... A gramática do espanhol, ela é prática. Espanhol tem gramática. É uma língua latina. Né? Não é assim também de graça, não. Mas é mais prática. Tá? Então, o que você tá vendo aqui, né, por enquanto, não se espante. Quando a gente for pra prática, pra o exercício, né, pro como é que faz, aí você vai ver que, nossa, é muito fácil. Então, ó. Formas dos pronomes de objeto direto. Deixa só me ver aqui uma coisa. Pera aí. Pronto. Perfeito. É. Vamos lá. Formas dos pronomes de objeto direto. Quando já hemos hablado antes, como já hemos hablado antes de este complemento, para não repetir, usamos os pronomes de objeto direto. Estos pronomes têm formas diferentes para cada persona. O que é que ele tá dizendo aqui? Como já falamos anteriormente, né, é... Estes pronomes servem para não repetir, né? Então, pra evitar repetição, usamos os pronomes de objeto direto. Estes pronomes têm formas diferentes para cada pessoa verbal. Então, se o complemento direto estiver na primeira pessoa, que é joe, o pronome vai ser me. Na segunda pessoa, que é tu, o pronome vai ser te. Já, 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 já eu tenho um quadro com isso aqui melhor organizado. Para uma vez. Se for terça pessoa, ele, é de ou usted... Todo mundo lembra que usted é o você do espanhol, né? Para uma coisa ou uma pessoa masculina, lo. Para uma coisa ou pessoa feminina, la. Para nosotras, nosotras, o pronome é nos. Vossotras, vosotras, os. Para ellos, ellas e ustedes, ustedes é o vocês do espanhol. Para coisas ou pessoas masculinas, o pronome vai ser los. Para coisas ou pessoas femininas, o pronome vai ser las. Na verdade, quais são os pronomes de objeto direto? Quais são os pronomes de objeto direto? Me, te, lo, lá, nos, os, los e las. Isso que eu circulei são os pronomes de objeto direto. São os pronomes de objeto direto. Para que eles vão servir? Para substituir o objeto ou complemento direto dos verbos. Beleza? Vamos para a prática. Bora para a ação. Bora ver como é que funciona. Repare bem aqui nesse texto. Você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. Vou ler o texto. Eu comprei uma casa. Comprei a casa em um barrio bem ubicado. Bem ubicado quer dizer bem localizado. Vi a casa em um anúncio do periódico. Periódico jornal. Vi a casa em um anúncio do periódico. Conocei a casa em um anúncio do periódico. E marquei a casa em mis sueños. Paguei a casa al contado. Al contado quer dizer a vista. Está vendo que eu destaquei o complemento dos verbos de vermelho? Eu comprei, verbo comprar, uma casa. Comprei, mais uma vez, a casa em um barrio bem ubicado. Comprei a casa em um bairro bem localizado. Vi, o verbo ver, a casa em um anúncio do periódico. Vi a casa em um anúncio do jornal. Conoci a casa. O verbo conhecer. Conoci a casa no sábado. Imaginei a casa em mis sueños. Paguei a casa al contado. Verbo pagar, né? Paguei a casa al contado. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes eu repeti a palavra casa. Uma casa lá, casa lá, né? Não fica estranho o texto? Não fica repetitivo? Não fica cansativo? Né? Se você está escrevendo um textinho assim, e entrega assim para o professor, o professor vai dizer, meu Deus! Né? O que a gente pode fazer aqui? Usar pronome. Né? Deixa eu só repetir, tá? Ubicado quer dizer localizado. Bem no ubicado. Periódico quer dizer jornal. Al contado quer dizer a vista. Aproveitar também o vocabulário, né? Ubicado tem um verbo, o verbo ubicar. Ubicar quer dizer localizar. Então, bem no ubicado, bem localizado. La repetición, del término, la casa, causa molestia. Y deja la conversa repetitiva, cansada y aburrida. Aquilo que a gente conversava antes. A repetição do termo, la casa, causa incômodo, molestia, molestia, quer dizer incômodo. Y deja la conversa repetitiva, cansada, chata, aburrida. La lengua, la lengua, la lengua posee elementos que pueden sustituir estos términos, haciendo con que la conversa sea más rápida y menos cansada. A lengua posee elementos que pueden sustituir estos términos, haciendo con que la conversa sea más rápida y menos cansativa. Los elementos que sustituem complementos de verbos son llamados pronombres complementos. No caso, la casa, que yo estoy hablando de algo feminino singular, la casa, yo puedo sustituir por un pronome oblico. Qual sería ese pronome? La. Ahí você fala la. Es, es. Tem a mesma forma do artigo, la casa. Tem essa coincidência aquí. Tem a mesma forma do artigo. Cuando yo falo la casa, ese la es un artigo. En español, artigo serve para acompañar substantivo. O pronome tem a mesma forma, mas o pronome vai ser acompanhado de verbo. Veja o mesmo texto anterior, aonde eu usei pronome para substituir la casa. É o mesmo texto. Yo compreí una casa en un barrio ben ubicado. La vi en un anuncio del periódico. Y la imaginei en mis sueños. La conocí el sábado y la paguei al contado. Se eu perguntar para você, que está acompanhando a aula, a que esse la se refere, está se referindo a que? Quando eu digo assim, yo compreí una casa en un barrio ben ubicado. La vi en un anuncio. La o que? Esse la se refere a que? A casa. Então, se você consegue entender isso, aí a gente conseguiu o nosso objetivo. Você pode até perguntar, só isso, professor? Eu digo, é só isso. Entendeu? É só isso. Aqui é direto. Na próxima aula vai ter o indireto. E aí a gente vai conhecer verbo com dois pronomes, com dois complementos. A gente vai dando um passo de cada vez. Mas o mais importante é entender a que o pronome se refere. O pronome vai se referir a algo mencionado anteriormente. Porque ele está sendo usado para substituir. O pronome vai se referir a algo mencionado anteriormente. E nesse caso aqui, faz concordância de gênero, masculino ou feminino. E de número. O que quer dizer número? Singular ou plural. Eu comprei uma casa em um bairro bem ubicado. Lá vi em um anúncio. Lá vi. Lá o quê? Casa. Lá vi em um anúncio em periódico. Lá imaginei. Lá o quê? Casa. Em meus sonhos. Lá conheci o sábado. Lá o quê? A casa. E lá paguei ao contado. O quê? A casa. Entende? Exatamente, né? Né, né, Marivônia? As repetições, poluições visuais em redação. Ó, vocês estão por dentro, né? Tá vendo como uma coisa relaciona com a outra? Conversa com a outra, né? A gente tá aqui em espanhol, vendo aqui algumas coisas e conversa, né, com o português, conversa com a nossa língua, né? Tudo é conhecimento. Aqui eu tenho um quadrinho com os pronomes organizados, tá? Pronombres, complementos, átonos. Pronombres, complementos e objeto directo. Somos que desempenham a função de objeto directo. Ou seja, substituem ao objeto direto, né, da oração. Eu queria que vocês tivessem aí com vocês nas anotações, nos cadernos, não sei como é que é, no print, tem que fazer print, né, do slide. Esses pronomes de objeto direto, porque vocês vão precisar pra fazer os exercícios. A gente vai já fazer exercício. Esses pronomes, né, do, tu, ele, ele, eu, você, nós, outras, nós, outras, isso aqui você já conhece, né? Isso aqui, ó, pronome pessoal, vocês conhecem porque a gente vem desde o primeiro ano. Então, isso aqui, isso aqui vocês sabem de cor. Agora, o pronome de objeto direto para cada um é que é novidade pra vocês. Esses aqui, né? Então, ó, pra jo, me, pra tu, te, pra ele, lo, pra ella, lá. No caso dos te, vai depender de se é masculino ou feminino. Nosotros, nos, vosotros, os, eles. Idios, los, ellas, las. E no caso dos te, vai depender também, né, se é masculino ou feminino. Que esses pronomes, é, os te e os te, servem para os dois gêneros. Então, se eu tô falando com uma pessoa feminina, lá, masculina, lo, tá? Eu vou deixar esse slide aqui, dois minutinhos, pra que vocês anotem pelo menos esses pronomes de objeto direto. Ou façam print, coisa do tipo, tá? É, tudo, 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 você não consegue anotar tudo, tudo em dois minutos, porque é pouco tempo. Dois minutos pra anotar tudo, 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 né? Tinha que passar cinco, seis, eu não tenho esse tempo aqui na TV, né? Não dá. Mas dois minutos eu consigo segurar, tá? Então, eu vou deixar aqui em tela cheia, já está. E o Renan vai marcar pra gente dois minutos. Por favor, Renan, dois minutos. Então, eu vou deixar aqui. E aí E aí E aí Tá aí em tela cheia? Você pode continuar aí anotando seus pronomes no quadrinho e tal. Esse que eu circulei aí de vermelho, né? É o que eu queria que vocês tivessem, tá? Os pronomes pessoais, de O, Tu, El, 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 T, vocês já conhecem. Então, você pode primeiro anotar esse novo, que está no quadrado vermelho, né? Que eu marquei de vermelho. E aí depois vai anotando o outro no espaço que ficou, né? Entende? Enquanto eu estou aqui falando, eu estou falando pra que vocês terminem. Que eu não, entendeu? Ah, eu vou marcar cinco minutos. Não posso, né? O formato da TV não permite. Mas eu estou falando aqui pra dar tempo pra vocês. Enquanto eu falo, vá continuando aí suas anotações. Eu vou ler o slide mais uma vez, tá? Pra que dê tempo aí quem estiver anotando, terminar de anotar. E aí a gente passa pra frente. Mas eu vou ler o slide mais uma vez. Pronomes complementos átonos. São os mesmos pronomes de objeto direto e indireto, tá? A gente está vendo hoje o de objeto direto. E aí na próxima aula a gente vai conhecer o de objeto indireto. Pronomes complementos de objeto direto são os que desempenham a função de objeto direto, ou seja, substituem ao objeto direto da oração. Vou repetir. Os pronomes complementos de objeto direto são os que desempenham a função de objeto direto, ou seja, substituem ao objeto direto da oração. Se o objeto direto estiver em primeira pessoa, que é Joe, o pronome vai ser me. Segunda pessoa, tu, o pronome vai ser te. Terceira pessoa, el, lo, ella, la. E no caso dos te, que os te é o você do espanhol, o você não define gênero, né? Eu uso você tanto pra masculino quanto pra feminino. Então vai depender do uso que eu estiver fazendo dele. Se eu estou usando os te pra me referir a uma pessoa masculina, lo, feminina, la. É isso. Nosotros ou nosotras, nos. Vosotros ou vosotras, os. No plural, ellos, pronome los. Ellas, pronome las. E no caso dos ustedes, que é o vocês do espanhol, é a mesma coisa dos te. Ele não define gênero. Quando eu falo vocês, pode ser masculino, pode ser feminino. E aí vai depender da situação. Se eu usei o ustedes pra masculino, los. Pra feminino, las. Se for junto, masculino e feminino, a plateia. Aí eu uso los. A forma masculina, ela... O los aí, nesse caso, representa o todo. Belezinha. Vamos pra frente. Eu acho que agora nós temos os exercícios. Se não for exemplos em frases, são os exercícios. Que também vão ser exemplos em frases. Ó. Veja como é muito fácil. Esses primeiros exercícios, eu quero que você marca. Marca la opción para sustituir. Marca la mejor opción para la sustitución del complemento directo. Marca a melhor opción para a substituição del complemento directo. Ó como é tranquilo. Alguém faz uma pergunta. E quem responde, usa um pronome pra não repetir o complemento direto. Qual é o verbo? É o verbo ler. Eu vou responder essa primeira e essa segunda. As outras eu vou deixar vocês. Lês el periódico todos los días. O que que é mesmo periódico? Jornal. Lês. É o verbo. Lê o quê? El periódico todos los días. Lê periódico é o jornal. É masculino. É singular. Quando você fala de alguém ou fala de algo. Tô falando de algo. É a terceira pessoa. Então o pronome vai ser lô. Aí a pessoa responde. Si. Lô leu. Aqui ó. Si. Lô leu. Aí se eu perguntasse pra você. Esse lô. Si. Lô leu. Lô leu. O lô se refere a quê? Si. Lô leu. Lô o quê, pessoal? Periódico. Né? Objeto direto que eu substituí por um pronome. A pessoa me fez uma pergunta. E eu respondi usando o pronome de objeto direto. Lês el periódico todos los días. Si. Lô leu. El periódico. Lô leu. Isso em espanhol é muito comum. É muito frequente. É do dia a dia. Do dia a dia. Do cotidiano. Todo mundo usa. No mercado. Na feira. Na escola. Em casa. Eles usam muito pronome de objeto direto e indireto no dia a dia deles. Pra evitar repetição. Pra dizer. Si. Lê o periódico todos los días. Lês el periódico todos los días. Si. Yo leu el periódico todos los días. A pessoa diz. Si. Lo leu. Lês el periódico todos los días. Si. Lo leu. Morreu. A conversa. Tá vendo como é mais rápido. Veja a segunda. Exatamente Maribônia. Cinco minutos é tempo pra caramba né. Mas eu volto e falo e tal. É. Tem razão. Preparas la comida por la noche. Tu preparas la comida por la noche. Preparas o que minha gente. La comida. La comida. É feminino. Singular. Tô falando de algo. Que é a comida. Qual é o pronome. La. Que aí você já sabe né. Nossa. Tem a mesma forma do artigo né. Sim. Tem a mesma forma do artigo. Aí a pessoa pode dizer. Si. Yo preparo la comida por la noche. Tu preparas la comida por la noche. Si. Yo preparo la comida por la noche. A pessoa na hora de responder. Vai ser mais prática. Como é que ela diz. Si. La preparo. Ó. Que prático. Si. Tá repetido né. C, C, D, D. Enfim. É o tilt da vida. Si. Peraí. Deixa eu apagar isso aqui. Besteira né. Mas vou apagar. Tá vendo. Pra que é que serve. Preparas la comida por la noche. Si. La preparo. Morreu. Tá. Então primeira questão. Letra B. Segunda questão. Letra C. Você já sacou como é que funciona né. Si. La preparo. Pronome antes do verbo né. Pronome antes do verbo. La preparo. Né. Lo leo. O pronome vai antes do verbo. A gente vai aprender depois como é que. A gente vai estar usando o pronome antes do verbo. Pronome antes do verbo né. Si. La preparo. Si. Lo leo. Quando eu falo la preparo. Eu perguntasse aí. Ei. Esse la que se refere a que? É você. Ah. La comida. Não é isso? Agora é a ver de vocês. 3 e 4. Renan vai marcar para vocês. 1 minuto. Tá. Renan marca para a gente. 1 minuto por favor. 1 minuto. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto